Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora eu vou tocar uma vocalização que é a vocalização de defesa de território, digamos assim. É como eles se comunicam entre grupos. É o Zog Zog de Mato Grosso, uma espécie endêmica que só ocorre no estado de Mato Grosso. E toda a área de distribuição dessa espécie está dentro do arco do desmatamento. Então hoje essa espécie é criticamente em perigo de extinção e um dos macacos mais ameaçados do mundo. Quando o meio ambiente sofre uma degradação, nós sofremos também. Se a gente perde essa Amazônia, a gente perde uma série de espécies que só ocorrem nessa região do Brasil. A agropecuária no mundo todo é o mais importante vetor de destruição da biodiversidade, segundo o painel que estuda isso nas Nações Unidas. De toda a soja produzida no Brasil, 80% é destinada à ração animal. Então. Música Era tudo mato, era floresta, era tudo floresta. Música Começa sempre assim, primeiro arranca a madeira. Muitos motosserra entrava dentro da mata e pareciam uns besouro, derrubando as madeiras. Eles passam o correntão, derrubam o mato, passam o trator. Depois que derruba a madeira, aí vem o fogo. Música Música Aí vem a pastagem. Depois que devastou tudo mesmo, depois de virar a pastagem, aí passa a plantar o grão. Desmatamento, ele impacta toda a cadeia de diversidade e a cadeia alimentar dentro da questão da fauna. Aqui, pelas características do bioma, os animais tendem a se afugentar. Então, as consequências da queimada, aqui a gente tem um primeiro momento na fauna. A gente começa a receber animais jovens, filhotes, separados dos pais. Existe uma grande possibilidade deles não conseguirem voltar para a natureza. Se uma população está isolada, uma vez que ocorre um incêndio nessa região, ela não tem para onde fugir. Então, aí é que a gente tem realmente os problemas mais graves de animais que vão ser completamente carbonizados ou que vão sofrer muito para se alimentar no futuro. Quando não causa o óbito no momento, ele traz consequências a médio prazo. Então, o animal, ele sobrevive, mas ele sobrevive com queimaduras. Ele sobrevive com processos orgânicos que vão causar trombo, que vão causar entupimento de artérias e veias. Então, é um animal que, quando não vai a óbito no momento do acidente, ele tem um comprometimento significativo da vida e da qualidade de vida. O Mato Grosso tem uma situação muito especial porque representa o encontro de três biomas muito importantes, né? Amazônia, Cerrado e o Pantanal. O Cerrado e a Amazônia, eles têm sofrido bastante com o avanço do agronegócio sobre a vegetação nativa. O processo principal que a gente observa, o desmatamento é causado principalmente pela pecuária. Muitas vezes em invasão de terra pública e depois, quando você tem uma legalização da titulação dessa terra, daí sim a pecuária é substituída pela soja. O Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país. A safra de 2022 foi estimada em 90 milhões de toneladas de milho e soja. Isso dá 30% da produção do Brasil. Essa área de agricultura no Mato Grosso ocupa 11,6 milhões de hectares. Isso dá quase 20 vezes o tamanho do Distrito Federal. Na década de 2000, o Estado do Mato Grosso liderava o desmatamento na Amazônia. Por volta de 2005, ele conseguiu uma redução importante e ficou atrás do Pará. Em 2022, ele ocupa a terceira posição atrás também do Amazonas. Entre agosto de 2021 e julho de 2022, o Mato Grosso perdeu mais de 2 milhões de hectares de floresta. São mais de 3.300 pontos de desmatamento. Quando você tem o desmatamento e na sequência é queimada, é quase uma aniquilação dessa capacidade de recuperação, em médio e até mesmo longo prazo. A grande maioria das espécies amazônicas, elas são dependentes de floresta. Para citar novamente um exemplo bem emblemático, os macacos. Os primatas brasileiros são animais estritamente florestais. Se a gente imagina, por exemplo, a conversão de florestas em pastagem ou soja, a gente está eliminando o hábitat de uma série de espécies que dependem dessas florestas. O xamã é um filhote de onça-pintada, macho, que foi encaminhado para cá em agosto, decorrente também de uma área de queimadas, onde ele foi separado provavelmente da mãe. Então ele foi encontrado vagando sozinho já há algum tempo e aí ele foi resgatado e encaminhado para cá. O principal cuidado foi dar suporte para a condição física dele, que ele estava bem debilitado. A gente começou a organizar em conjunto com várias entidades a questão da reabilitação e da soltura monitorada para esse animal no bioma amazônico. Basicamente a soja aqui, o destino dela é exportação, né? Uma coisa que tem sido muito ponderada é o papel das terras de Mato Grosso para a alimentação da sua própria população. Nós estamos aqui no campo de soja, no norte do Mato Grosso. Soja é essa que vai ser grande parte destinada para exportação da China e utilizada no Brasil como ingrediente para a produção de ração animal. Grandes campos de soja são criados a base do desmatamento de florestas para poder criar ração suficiente para alimentar esses animais. É um sistema onde basicamente a gente cria os animais em espaços limitados, onde eles têm pouco espaço para ter movimento. Eles estão aglomerados em grande quantidade. Os padrões de criação de aves desde os anos 50, esse é um modelo norte-americano que acabou se espalhando pelo mundo todo, estão todos baseados na transformação genética desses animais para encurtar o seu tempo de vida, aumentar a quantidade de carnes nele contida. E isso só é possível com o uso preventivo de antibióticos. Frangos, eles possuem uma média de abate com 40 a 50 dias. Pode ver que ele sai de um pintinho com um dia de vida 5 gramas, ele vai ser abatido com 40 dias, já com 2,5 kg. Essa questão se tornou uma questão muito importante para a humanidade. 70% dos antibióticos que são produzidos hoje são para consumo animal. As Nações Unidas estimam em 700 mil o número de mortes em função da resistência antimicrobiana derivada do consumo de antibióticos. E esse é um modelo que nós vamos ter que rever. O consumo de proteína animal proveniente de sistemas de confinamento não é sustentável por diversos motivos. Se a gente for considerar eticamente, ecologicamente ou economicamente, também temos riscos à sustentabilidade. Nós temos um caso que envolve a Fazenda União 2, localizada em Tapurá, em Mato Grosso. Em 2018, o proprietário desmatou uma área de floresta na fazenda, equivalente a mais de 860 campos de futebol. Na área derrubada, ele plantou soja. Uma investigação da Repórter Brasil teve acesso a notas fiscais que apontam a venda de soja nesta fazenda para Bunde e Amage. Essas empresas são duas gigantes do setor de grãos do mundo e produzem o farelo usado na ração de aves. E as duas vendem o farelo de soja para a Seara, que é o braço de aves da JBS. E a JBS exporta carne para o mundo todo, incluindo China, Europa e Estados Unidos. É uma coisa que nós vamos ter que repensar esse padrão produtivo e repensar o padrão de consumo de carne. O que a gente tem visto do ponto de vista econômico e do ponto de vista da sustentabilidade, nós já temos áreas abertas o suficiente para dobrar a expansão agrícola em áreas que são pecuária, mal manejada. A gente consegue dobrar a área agrícola nessas áreas que estão hoje abandonadas, mal utilizadas, sem precisar derrubar novas áreas. Várias espécies de animais e plantas têm sido descritos recentemente. Alguns primatas foram descritos há cerca de um, dois anos atrás. Então, se a gente está descobrindo novas espécies de macacos, imagina o que a gente ainda não conhece de besouros, de borboletas, de plantas e fungos. Então, ainda tem muito a ser descoberto nessa região. MUTUM 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 PERDIZ MINHOCA ARARA CANINDÉ JAGUATIRICA Zogzog de Mato Grosso FORMIGA MARITACA ONÇA PINTADA ARANHA TAMANDUÁ BANDEIRA QUEIXADA MACACO PREGO FOCO PAGO MURO CU TUTU Eu acho muito bonito esse nome! E aí ENGENDED 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 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto